Tudo bom minha gente? Eu tô fazendo um vídeo hoje não provando nada, nem fazendo nada, simplesmente eu tô indignado com duas coisas daqui da internet, principalmente do YouTube. Não sei se em outras mídias, mas no Facebook é o qual mais entro, não vi nada, apesar que o meu Facebook é voltado só para a política, né? Então, mais ou menos assim tem umas coisas fora da política, mas eu não vi. E eu ultimamente faz uns dois, um mês e pouco que eu tô meio afastado do computador por causa dos problemas que eu tive aí familiar da minha avó, todo mundo sabe, né? Então a gente teve pouco tempo. E hoje eu entrei na, fiz um vídeo, né? E entrei na, na, no YouTube e eu tenho entrado, mas não seguido como antes, né? Que ficava às vezes cinco, seis horas na, no YouTube, né? E eu me deparei duas coisas. A primeira foi um tal de momon, uma boneca que tão aí, é, né? Todo mundo liga e não fala e acontece isso, aquilo. É besteira da internet, mas tu, tu, pelo menos no meu face, Parece, o meu YouTube, eu entro e primeira coisa, parece tá boneca feia até, né? Que, é, só para chamar, para dar credibilidade, é, é, para dar audiência no canal, é, credibilidade, né? Credibilidade no canal, desse que faz. Mas eu podia fazer aqui, eu até pensei, ah, vou fazer aqui, inventando que eu tô ligando para ela, dizer que, né? Que eu conheço ela, que eu não sei, mas não, não vale a pena, isso aí é, seria mais um, né? E eu não quero isso, eu não quero isso. Talvez lá no anúncio eu bote uma foto dela para, sei lá para quê. Então eu não boto nada. Ou até mesmo delete esse vídeo, porque tem muitos vídeos que eu faço que eu também deleto, né? Não fica bom. Imagina se, se ficasse bom, né? Mas deixa quieto. E, é, 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 assim, eu tô cansado, gente, de ver essas pessoas alienadas. É, tá, eu, eu, eu copia também os alguns, né? Não vou mentir, mas, é, é, mas toda hora, gente, fazer, é, liga para lá, um liga, outro liga, É, tem o Ates, tem não sei o quê, é do Japão, é da China, é do, do, da puta que pariu, né? Do, do, né? E, pelo amor de Deus, gente, olha, é, é, é uma coisa, assim, que, 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 que eu não consigo explicar, Que eu fico irritado com isso, sabe? É uma coisa que, o cara lá faz uma boneca, lá não, deixa eu ver, né? O cara faz uma boneca feia, não é nem com aquele propósito, aí chega outro, faz um, um número lá, inventa um número lá, Põe a cara da boneca e, 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 da, está, estátua, não é, escultura, né? E, e, põe um número lá e, e, chove de, de canal do Japão de ficar rico. A gente faz um, um vídeo, né? Tenta fazer um vídeo, decente aí pro canal, né? Um vídeo de 100% de autoria, né? Com direitos autorais, tudo, e, e não ganha nada, né? Isso aí que irrita a gente. E, e, e as pessoas vão e dão, dão, dão crédito pra isso, gente. É uma, um, uma coisa, assim, que não tem fundamento, né? Uma coisa que não tem, não tem, é, explicação. É, eu acho que deve ter pacto com o capeta mesmo, porque, olha, vou até dizer, gente. Ah, o outro lá faz um, um vídeo lá, queimando uma vela, estoura no, 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 no YouTube, né? Ah, é uma coisa de louco, né? O outro lá fica falando besteira, que tem graça nenhuma, e, já tá com bilhões de, 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 de inscritos no canal, né? E o, o outro lá, que é mais engraçado, não, não tá, não tem. Já ganhou até rubi de, 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 do YouTube. Mas isso aí é, acontece, né? Ah, e, e o outro é do tal do meteoro gigante, do cometa, do, do, do coisa. Gente, aquilo não vai dar nada, é, 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 mídia, é, de repente tá a NASA inventando isso aí, porque a NASA é muito de inventar essas coisas. Olha, ah, um, um, cometa, planeta, sei lá, o, puta que pariu, que jogou o filo no, 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 no rio. É, gigante, vai passar sobre a Terra. Gente, primeiro lugar, não vai acontecer nada. 2000 E acabar o mundo Não sei mais quanto acabar o mundo 2012 acabar o mundo Uns 3 meses atrás Acabou o mundo Gente o mundo não vai acabar O mundo só acaba pra quem morre Tá tudo bem Mas eu acho que não é agora Tá muito A gente vive As coisas estão muito normal O clima está normal Os animal Os animais Eu me lembro que quando deu O primeiro maremoto Que é chamar de nome Que o povo tem mania de trocar os nomes Os animais Animais soltos Lá naquela ilha Naquele continente Acho que é a Ásia Não lembro direito Eles subiram pro monte Pro serro Pra montanha E ficaram lá Até passar E que eles tem o dom De sentir as coisas E tá tudo calmo Tá tudo Não vi mais nenhum Eu não vi nenhum Coisa estranha Assim Então eu acho que Não é esse negócio De mundo acabar Gente acaba Pra quem tá morto Pra quem tá vivo E vai morrer Porque Uma das coisas Que Deu O criador Que eu não acredito Acredito em Em religião Não acredito Em pastor Não acredito Em padre Fui Batuque Nasci numa casa De batuque Depois fui pra Minha mãe batizou Depois eu fui pra O colégio Eu sou laico Não sou contra nenhuma religião Mas sou laico Acredito Somente em Deus Não acredito Pastor Padre Freira Jabba Quatro Não manda em mim Eu não obedeço eles Entendeu Eu obedeço somente a Deus Não tenho Não vou em igreja Porque tá escrito Na bíblia Ainda que a bíblia Não seja A palavra é Deus Mas já vou explicar Por que eu acho Que a palavra é Deus Não acredito Na bíblia Não acredito Em Não vou Porque lá na bíblia Tá escrito assim Tá escrito assim Se quiser Entrar na minha presença Na presença de Deus Se tranque Ao seu íntimo Mais ou menos Nessa palavra aí Mais ou menos assim Se tu quiser falar com Deus Tu entra num quarto Entra numa sala Num banheiro Sozinho Entendeu Não precisa ter Um padre Não precisa de um pastor Não precisa de um De um líder religioso Eu E eu não acredito Na bíblia Porque assim Todo mundo acha Que a bíblia É a palavra de Deus Abriu na palavra de Deus Os pergaminhos São a palavra de Deus Esses pergaminhos Os verdadeiros Eles estão Provavelmente Eles estão Nos cofres Nos porões Da De Roma Césis e Césis Não queimaram Pra esconder a verdade Porque São tudo mentirosos A gente E E aí Esses sim São as verdadeiras Aquilo ali Apenas foi Tradução Eles pegaram A primeira bíblia Traduziram Traduziram Pro Quando fizeram A católica A igreja católica Mãe de todas as igrejas Traduziram Daí veio O protestantismo Se não me engano Foi com Lutero Ele pegou Aquela bíblia Aquelas Atos Pagão Que a igreja católica Já tinha pegado Pra chamar O povo pagão Isso aí Pesquise Que vocês vão ver Né Pesquise Tem um canal Muito Que eu Gosto de olhar Há muito tempo Que eu não olho Quase um Os nove meses Que eu não tenho assistido Mas é o canal Do Rubi Sodré Verdade Oculta Ele Foi ele Que abriu Meus olhos Pra isso Claro Ele não tem religião Nenhuma Eu nem conheço ele Nunca falei com ele Né Mas ele explica Lá direitinho O que é O que é A religião O que é O protestantismo O que é O paganismo Tudo Então a igreja católica Pegou Algumas coisas Do paganismo Pra chamar Aquele pessoal Do paganismo Pra dentro da igreja E aí Lutero Veio Pegou Aquele Mesma coisa Deu uma maquiada Uma camuflada Transformou Alguma coisa E botou No protestantismo Que é A A evangélica Da evangélica Veio vindo Então todo mundo Acha que a bíblia É a palavra de Deus Mas na verdade Existem Os pergaminhos Que é a verdadeira bíblia Que a verdadeira palavra É de Deus Que ali não tem Que os apóstolos Que tiveram lá Se é que existiu mesmo O Jesus Cristo Né Porque Esse Jesus que está na igreja Não é o Jesus Né Ele é Do renascentismo Né Isso já foi comprovado Só ver quem não quer Né E ele Estava lá Os apóstolos Estavam lá Né E escreveram Né E aí veio a católica Né Tirou a Pegou aqui esse pergaminho Transformou na bíblia Né E a bíblia Então existe Três ou quatro bíblias Diferente uma da outra Né Fora as outras Outras seitas Né Que Né Tipo Maçonaria É Maçonaria Eu não posso falar muito Por causa que eu não entendo Né Muito bem na maçonaria Apesar de de uma vez Ser Convidado Por um maçom Né Amigo meu Que eu não sabia que era maçom Mas ele me convidou Mas eu acabei não indo Porque eu já estava É Já tinha me descoberto Que eu sou No 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 laico Né E aí ele pegou E E aí A igreja pegou E transformou a bíblia Né E Como é Quando eu estava falando Aí tem essas outras seitas Né Tem a maçonaria Que tem uma bíblia diferente É Deixa eu ver Qual é a outra O O Os Elders Os Os Mormons Né Que tem outra bíblia E Tem também Outro Como é que é O O Alcorão Né Que é outra Outro livro Que eu não sei Nunca Nunca vi Como é que é Né Mas eu sei que Né O deus deles Mas eu não acredito Nesses 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 Livros Nem nessas Nessas coisas Que tem Uma vez eu estava na igreja Um milhão na igreja Que A irmã A irmã A mulher lá Que Né Eu fui da Universal Fui Quinze anos da Igreja Universal Do Reino de Deus Graças a Deus Saí de lá E Minha última igreja Que eu fui Minha última Pessoa que eu segui Foi eles lá Né E essa pessoa Estava dizendo Não Porque a Bíblia A Palavra é Deus Eu falei Tá aí Como é que foi Eu já Já tinha mais ou menos Uma noção Do que que era O Sistema Já estava abrindo Meus olhos Meus olhos E perguntei Tá aí De onde que vem a Bíblia Não A Bíblia Vem da Ela é Feita de De uma capa de couro Com um zíper Né E uma E ali está A Palavra é Deus Tá Mas quem é que fez Ah Não sei quem é que fez Fui explicar pra ela Ela não Não gostou da ideia Então Tem muitas pessoas Que acham que a Bíblia Cai do céu Já Né Daquele formato Ali Mas não É E Mesmo dentro da Bíblia Tem outras Palavras Né Tem outra Outras Bíblia Né Diferente Uma da outra Né Com sentido Com estudo Com coisa Que não serve pra nada Aquilo ali é apenas Um punhado de papel Um conto de fada Né Cara Tem duas ou três Palavras ali Que foi Deus mesmo Que Que falou Né Né Mas muito pouco Né E mesmo que fosse A Palavra de Deus Hoje em dia Não se prega mais A Bíblia Na igreja Nenhuma Em lugar nenhum É só coisa De dinheiro É só coisa De 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 É só voltado Para os bens materiais Uma das Uma das coisas Assista Assista o canal Profeta Nervoso Né Que vocês vão ver também Do que eu estou falando Né Não Não tem Mais aquele negócio Mas voltando Para 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 O meteoro Para o cometa Lá Para o Sei lá O que está vindo aí Se é que está vindo Alguma coisa Não tem gente Não Não tem Uma Uma base Científica E nem Ninguém Que Porque a primeira coisa Que eles Ou é tão real Né Que eu agora Fazer esse vídeo Eu estava vendo ali Eles estão Está vindo um cometa azul Formado em gases E gelo Mais ou menos assim Daqui a pouco Outro não é Daqui a pouco é Uma coisa Daqui a pouco é outra Mas se ele chegar Perto do sol Provavelmente ele vai derreter Né Diz que é tantas vezes Maior do que o Do que o outro planeta Que eu não Não sei Vocês olhem aí É só pegar Na No youtube Aí Planeta Como é que é Cometa planeta Que vocês vão entender O que eu estou falando E eles falam Uma coisinha Só pequena Né Não tem estudo Não tem Eles não sabem O que é Alguns dizem que é uma coisa Alguns dizem que é fim do tempo Não é fim de tempo nenhum Tá Tá muito calmo Pra ser Final de tempo Pra Né Pra ser alguma coisa Assim De 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 O fim do tempo mesmo É Quando a gente Quando a gente morrer Cada um de nós morrer O final de tempo Porque Faz trinta anos Trinta e um anos Que eu escuto Que Deus tá vindo E não vem nunca Faz Acho que uns dois mil anos Que eles falam Que Deus tá vindo E Deus não vem nunca Pô Será que Furou o pneu De ônibus Dele Né Será que ele tá vindo De quê Tá vindo De montado uma lesma Né Isso aí gente Não É que o pessoal Já tá com uma Mente cauterizada Que não Não entende as coisas Deus Deus existe Tá O criador existe Que criou nós Criou o céu A terra E tudo que é nela E fora dela também Tá Porque a gente não pode Ser tão cético assim Tudo que a gente Viu Que a gente escuta E que a gente Sente Foi Deus que criou Tá Mas ele não tá vindo Ele Se vir não é agora Ele Ele Faz Dois mil anos Que Que A A princípio Que Jesus Morreu Né Não esse Que tá na católica Um outro Né Que A igreja Esconde Ele Se ele falou Que vai vir Ele vai vir Mas não é agora Entendeu Não é hoje Não é amanhã E Vai ter um Vai ter um dia especial Vai ter um Um Uma coisa assim Marcada Entendeu Com Com aviso Porque Embora eu não acredite Nisso Na bíblia Mas tem muita coisa Que a gente tem que Pegar e ligar Os fatos Entendeu É Então O ateu Diz que não Existe nada Então Eu não sou ateu Eu sou laico Eu acredito Em Deus Tá Em poucas coisas Na bíblia Vamos deixar claro Assim Poucas coisas Né Se Deus vai vir Né Como tá escrito lá Ele Ele botou assim Ó No No Apocalipse Que muitas coisas Vão acontecer Eventos Fatos Entendeu Mas Mas Esses eventos Tem que estar ligados Um ao outro Entendeu Um ao outro Ah Tem que ter Tem que Ser a mesma verdade Que tá lá Tem que vir o anticristo Tem que vir a Testemunha Né Tem que vir as guerras Né E Não pode Pular uma coisa Da outra Então Ou então Deus Ele fala uma coisa E faz outra Né Eu acho que não é isso Ele tem que estar Na sequência Né Embora o Apocalipse Não tenha uma sequência Direita Mas ele tem que estar Pelo menos na sequência Aplausível Né Agora E outra Fim do mundo Não existe Tá Pode ter uma extinção Pode mudar o clima Mas não é agora Não é hoje Não é esse ano Talvez não é Esse milênio Tá O povo tem que parar E pensar E não Ser que nem uma lata De lixo Que só vai botando Lixo pra dentro Ele tem que Parar Analisar E pensar É o que eu faço Tá Eu não tô Tudo bem Não tô conseguindo Me explicar agora Porque é uma coisa Assim que Eu tô pensando Eu tô falando Eu tô pensando Eu tô falando Não foi uma coisa Assim Pensada Né Como Os meus vídeos Tradução Tra Como meus vídeos Que eu faço Sempre Né E E é isso aí Gente Então não vai acabar O mundo Entendeu Pode sim Passar Outra Eu não entendo Muito De ciência De cometa Mas eu sei Que o cometa Ele tem Um Tipo um imã Ele tipo um imã Ele atrai as coisas E se esse cometa É maior que a terra Ele vai atrair a terra Eu já tinha que Tá tirando Algumas coisas De órbita Né Nós teríamos Que ver Por exemplo Assim É Muito cometa Passando Muito cometa Não muito O asteroide O nosso satélite Que é de metal Se é que existe mesmo Satélite de metal Né Ele Ele tinha que Já tá Se afastando Já tinha que ter Tanto problema Nas Nas Coisas Nos Eletrodomésticos Eletrodomésticos Nos Sinais De De rádio Televisão Né Na internet Também Apesar que eu tava vendo Nesses tempos Que satélite não existe O que existe É os cabos Submarino Né Outros Diz Que a terra É chata A terra Plana Outros Diz Que é redonda Pra mim Tanto faz Isso aí Se é chata Ou plana Ou redonda Ou quadrada Ou piramidal Não importa Não importa Que a gente tá aqui E que tá tudo No nosso Aparentemente Pra nós Tá tudo sob controle Né Não importa Se ela é Oval Se ela é Isso não importa Entendeu Não importa Que a gente tá aqui Né Uns Bem Outros Mal Mas a gente Tá aqui Né E É isso aí É assim a vida Né Assim que Deus Que Deus O Criador Nos proporcionou Né Desculpa A gente Tô falando errado Mas é que eu Né Eu Tenho que tá pensando E falando Pra não perder O raciocínio Né Porque é muita coisa Né E É isso aí Gente Eu Eu queria que vocês Pelo menos Quem me assiste Fosse Mais assim É Não Aceitasse as coisas De primeira Entendeu Fosse analisar Fosse É Vez Põe assim Isso aqui é um Grampeador Ah que bom É um grampeador Vou sair grampeando Por aí Não Mas Isso aqui é um grampeador Mas o que que eu posso Fazer com isso aqui Será que eu posso Que tipo de grampo Posso botar Como é que eu vou Funcionar Quantos papel Eu posso botar Eu vou pesquisar Saber Sabe Será que eu só posso Furar Será que eu posso Né E é isso aí Gente Eu faço vídeo Mas Eu não posso Ver o meu público Eu não posso Ver As pessoas Que me assistem Assistindo as coisas E ficar calada Entendeu Ficar Aceitar tudo E eu não aceito Mais tudo Entendeu Faz uns 5 anos Que eu Que eu Me falo as coisas E Eu fico pensando E se eu não Achar uma solução Adequada Para o Brasil Eu vou pesquisar Para ver Entendeu É É isso aí Gente Eu vou dizer Esse meteoro Que vem vindo aí Isso aí Até pode estar vindo Meteoro Mas ele vai Não é o fim do mundo Não é o fim dos tempos Entendeu Né Porque Veja bem A própria A própria Bíblia diz O livro sagrado Lá Diz Para quem acredita Diz Que Vai ter Arrebatamento E aqueles Que não Acreditarem Em Deus Vão Ficar Né Viu Por isso Que eu Tenho que pensar Mas vamos Primeiro No modo Tradicional Deles É Que aqueles Que não Acreditam Em Deus Vão Ficar E os Que acreditam Vão Subir Se vai Ter o fim Do céu O fim dos tempos Então já tinha Que ter subido Entendeu Já tinha Que ter Surgido Anticristo Se bem Que o mundo Está cheio Anticristo Tinha que ter Surgido Anticristo Tinha que ter Toda aquela Coisa Que está lá Entendeu Mas não Como é que ele vai Jogar o meteoro Já direto Se bem Que tem Outro Negócio Que eu Pensei Agora Lá diz Assim Que todos Aqueles Que acreditam Em Deus Vão subir Só que a maioria Do mundo Ele acredita Em Deus Mas segue Um líder Religioso Que lá Que Deus Diz assim Não seguir O homem Não confiar No homem Né Então É uma coisa Por isso que eu Não sigo Religião Porque é uma coisa Que se tu parar A pensar A gente Tem Tem dois caminhos Tem É controvérsia Nesse sistema Religioso Né Pô Podia ficar Horas Aqui Falando Né Mas eu não tenho Todo esse tempo Também E outra Eu só quero dizer Isso aí Gente Não aceite As coisas De primeira Entendeu Pesquise Antes Vão Atrás Não é difícil É difícil É difícil no começo Mas depois Vocês se acostumam Quem Quiser fazer isso Né E é isso aí Gente Eu Eu É como Irritar mesmo Com esses vídeos Porque só lá Só dá Momon E planeta É Cometa planeta Então é um Uma coisa Que Não tem Virou Só isso aí Não tem Uma notícia Não tem Um Vídeo Para a gente Olhar Né Se não tem Que pesquisar Mas é só Isso aí É uma coisa Assim que Tomou O YouTube De uma maneira Que Para que Isso Gente Tantas Coisas Para a gente Fazer Tantas Coisas Para a gente Ver Para criar Agora Tá um copiando O outro Tá aparecendo Televisão Tá aparecendo Sistema De televisão Isso aí Esse YouTube Uma coisa Que não tem Fundamento Gente Uma coisa Que não tem Eu sei Que esse vídeo Vai ficar Por muito tempo Pode ser Que daqui Uns meses A tendência Seja de outra Mas a palavra É essa aí Eu quero dizer Copie os outros Seja original Seja É Não aceite As coisas Primeira Pelo amor de Deus Gente Vamos ser Mais criativo Tá certo O YouTube Não deve estar Pagando muito bem Mesmo Para a gente Ter ideias Criativas Mas E assim Vamos lá Se não A gente vai ficar O que Vamos voltar Para Há 10 anos Atrás Que era SBT Globo Quem tinha TV a cabo Na época Tinha mais Canal Mas A gente Eu não sei Olha É uma coisa De louco Gente Tá Até mais Tchau 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 Tchau